Um trabalho importante que vem sendo feito aqui na cidade de recuperação de galerias em alguns pontos, principalmente agora com incidência de maior período chuvoso, existem rompimentos e teve uma obra que já foi concluída. Inclusive, você está vendo aí nas imagens, todo o aparato gera um certo transtorno também no trânsito, né, Kimber? Com certeza, Samuel Sintra, gera mesmo. As equipes de manutenção da Prefeitura fizeram a substituição de um trecho da rede de galerias pluviais na Avenida Ismael Alonso e Alonso, dois quaterões acima do cruzamento com a rua Distrito Federal, onde o rompimento ocorreu nas proximidades de um posto de visitas, um PV próximo à rede de emissários de esgotos da Sabesp. A operação, que obrigou o fechamento total do tráfego na pista, sentido Jardim Bueno, ao centro, mesmo com toda a complexidade dos serviços devido à presença da rede de esgotos, que não poderia ser comprometida. Assim, o trabalho foi executado com êxito, retirados os tubos danificados e feita a interligação dos novos, completando a conexão até o leito do córrego Cubatão. Essas intervenções têm sido feitas com frequência, como ocorreu na última semana na rua General Teles, além da limpeza diária das bocas de loupos obstruídas devido ao lixo deixado indevidamente sobre as calçadas na cidade. Samuel? Pois é, é importante esse trabalho. Outro fator importante também, que serve até de alerta, é para que as pessoas não joguem lixo nas vias, porque elas causam aí um entupimento e, por consequência, com o passar do tempo, roda a galeria e gera todo esse transtorno também. Então, se tiver consciência, com certeza você vai estar ajudando também e evitando que esse gasto seja feito aí nessas obras. Independentemente, é claro, dessa ação, a manutenção também tem que ser feita de maneira constante.